O bloco chamado de BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, concentra 40% da população mundial e representa 21% da economia global. É, Roberto, os números impressionam. Você vê que nesse bloco tem os países com as duas maiores populações no mundo, né? Índia e China. E mostram, esses números mostram que há um universo de oportunidades para os países que fazem parte do grupo. Hoje, uma reunião na sede da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção, de Exportação e Investimentos, discutiu formas de aumentar o comércio e os investimentos com os países do bloco. De olho no mercado externo dos países emergentes, a Apex Brasil reuniu representantes da Frente Parlamentar do BRICS, do Banco Central e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS representa 21% do PIB mundial. Juntos, produzem quase a metade de todo o alimento do planeta e representam 40% de toda a população. Para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Brasil pode ter uma participação ainda maior na relação comercial com esses países. Os investimentos estrangeiros diretos dos países dos BRICS, sem o Brasil, no mundo inteiro, passam de 3 trilhões de dólares. E só 1% desse investimento direto estrangeiro vem para o Brasil. Isso é um desafio. O presidente da Apex também defendeu soluções mais eficientes para transações comerciais entre os países. Hoje tem um grande debate como é que deve ser o fluxo de pagamento entre os países na importação e exportação. Nós estamos com PIX, estamos com alguns recursos. Nós não podemos ficar na velha modelagem da CCR. Moeda digital. É, tem moeda digital. O CCR é uma conta que os bancos centrais é a que fazem o fluxo do dinheiro de comércio exterior. Isso pode ser modernizado. Muito obrigado.